Saudações pessoal, muito, 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 muito bom dia Estamos aqui na Anchieta galera, Rodovia Anchieta, descida pro litoral, descida pra Santos Tá entupido de caminhão galera, olha que beleza, olha que beleza E tá ameaçando uma chuva galera, toda hora que a gente acha que não vai pegar chuva, chove A hora que a gente acha que não vai pegar, que vai pegar, não chove, e assim por diante Ed Murphy Tá difícil, tá difícil Altas ultrapassagens Não dá pra brincar com essas carretas aqui não galera Isso aí galera, bem vindos ao canal do Mumu Facebook.com.br MumuNH6, entra lá, curte a página, vocês vão receber todas as atualizações do Mumu Twitter e Instagram, arroba MumuNH6 Ok? Opa Opa Amém. Ó, freadona no caminhão, aí sim, fedor de borracha. Ó, Fusion, New Fusion, vamos pro Fusion. Agora até que dá, não dá, vai, não vai. Que beleza, hein. Numa velocidade impressionante. Nossa, que vista linda, hein, galera. Olha, se tivesse apostamento, a gente parava pra tirar foto. Altonio! 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 Pede caminhoneiro galera Nua Velocenade Não da não galera Vai Olha que beleza E vamos gastar dinheiro no porto de curva Isso ta certo Olha lá É O Brasil ta perfeito A fila pro porto aqui do Brasil Porto de Santos Mas não gosta de dinheiro em Cuba Vergonha Vergonha Além de não ter os meus direitos garantidos Sou cobrado Opa Sou cobrado dos meus deveres E E ainda garanto o direito de outro país ainda De pessoas e de Governos de outros países É só no Brasil mesmo É isso ai galera Forte abraço Valeu